Bem-vindos ao Talento Saboroso, o canal onde todos podem cozinhar. Hoje vamos preparar um peixe assado no forno, que é muito nutritivo, fácil e delicioso. Numa tigela, colocar os temperos da sua preferência. Eu estou usando salsinha seca, páprica, mostarda em pó, alho em pó, limão, sal e pimenta do reino. Mexer bem. Com o peixe de sua preferência, passar azeite nos dois lados do peixe. Colocar os temperos uniformemente nos dois lados do peixe. Música Num saco plástico, triturar o biscoito salgado para dar a cobrança no peixe. Colocar numa tigela a salsinha seca ou fresca e misturar com o biscoito. Mexer bem. Em uma panela, derreter manteiga e colocar a mistura do biscoito para agregar os sabores. Colocar o peixe numa assadeira e colocar essa mistura por cima. Assar o peixe em forno pré-aquecido a 350ºF ou 180ºC por 25 a 30 minutos. E isso vai depender do peixe que você estiver usando. E está pronto. E está pronto. E este é o nosso peixe assado. Obrigado por ter nos visitado, ter assistido ao vídeo. Não deixe de se inscrever, fazer o seu comentário, deixar o seu like e compartilhar a receita com seus amigos e familiares. Até a próxima!